Música 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 Boa! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Sabe enganar, viver com prazer Nunca fez o meu amor, meu irmão Eu vou sem pegar a decisão Abusar sem ter sapo de baixo do meu coração Que passar é ser Se daqui pra frente já está saudável É tua vida poverdade Por favor não tem que procurar O azar é ser Se daqui pra frente já está É tua vida poverdade Por favor não tem que procurar Se daqui pra frente já está saudável Se daqui pra frente já está saudável Por favor não tem que procurar Se daqui pra frente já está saudável Por favor não tem que procurar Se daqui pra frente já está saudável Por favor não tem que procurar Se daqui pra frente já está saudável Abusar sem ter sapo de baixo do meu coração Se daqui pra frente já está saudável Por favor não tem que procurar Se daqui pra frente já está saudável Se daqui pra frente já está saudável Por favor não tem que procurar Se daqui pra frente já está saudável Por favor não tem que procurar Se daqui pra frente já está saudável Se daqui pra frente já está saudável Quando tudo vai dar Se daqui pra frente já está saudável Se daqui pra frente já está saudável Veja tudo o que é silent Cuidado pra Terry